O Senhor mandei eu, esforça-te. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Graça e paz amados em Cristo Jesus, povo abençoado, lavado, remido, preparado e gido para morar nos céus. E eu creio no poder da oração, na graça divina. E eu creio que Deus está nos ouvindo. E operando Deus, quem pedirá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom dia para a Gislaine que já está conectada. Bom dia para você que está vindo aí para orar conosco. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa, de cada irmão. Que está no comando de Deus, no centro da atenção da vontade de Deus. E sei que Ele está do nosso lado para nos abençoar. Bom dia para a minha esposa que está ligadinha. Bom dia para a nossa irmã Marineide. Oh glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Bendito seja o nosso Deus. Nós estamos aqui, amados, num só objetivo. De abençoar e ser abençoado. Estamos no lugar certo, porque aqui é o lugar da benção. O Senhor é bom. A Tua graça infinita dura para sempre. E dá aqui meu carinho, meu bom dia para minha neta Carolina, que já está conectada para orar conosco. Que Deus abençoe a todos os irmãos que aparecerão por aqui para sermos abençoados. É bom estarmos aqui. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Podermos invocar Seu santo nome. Tempo para isso. Tempo para adorarmos a Deus. Num só amor, num só espírito. É bom estarmos aqui, queridos. Luiz Cardoso. Bom dia, minha linda. Que Deus te abençoe junto com o nosso irmão Júlio. Com a Michele. Com toda a galera aí da sua casa, querida. Que o Senhor nos dê nessa madrugada aquilo que nós estamos pedindo, precisando. E que seja honrada a nossa confiança e fé. O Senhor nos ama. A palavra de Deus diz que Ele deu o Seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna. Meu carinho, meu bom dia, Pastor Jaime. Jaime, que Deus te abençoe. Amara. É muito edificante. É muito gratificante. Estarmos na presença de Deus. Ô, Di Mendes, bom dia, minha linda. Ô, Di, escreve aí no comentário o testemunho. Que você recebeu a benção de Deus e testemunhou os dias atrás. Eu não consegui ainda saber o que foi, querida. Ajude a gente aí. Escreva aí para Deus ser glorificado. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Isso que Ele fez é só o comecinho. O Senhor tem o celeiro cheio de benção para dar para aqueles que creem, para aqueles que acreditam no Seu poder. Eu creio e tenho certeza que eu vou receber. Eu creio e tenho certeza que o Senhor vai operar maravilha e milagre nas nossas vidas. Eu agradeço a Deus por mais esse momento, por essa oportunidade e que o nome dEle seja glorificado eternamente. É maravilhoso estarmos na presença do Senhor, queridos. É bom. É edificante. É prazeroso. Então, fiquem na presença do Senhor. Não perca a tua fé, não perca a tua esperança, não perca a confiança em Deus. Porque Ele quer te abençoar. Ele quer te dar o que é de melhor para a sua vida. Compartilhe a live aí para mais pessoas chegarem. Eu estou vendo aqui a falta de muitos irmãos, né? Está faltando aqui o Alain. Está faltando a Paula. O Anderson. A nossa irmã Cristina. Está faltando também. A Dália Lopes. A Lígia. A Patrícia não apareceram mais. Está faltando a Jane Carvalho. Está faltando a Priscila Araújo. Está faltando aqui tantas pessoas, né? Que a gente sabe que tem, assim, o prazer de orar com o moço. O Marcos Gobbi, rapaz. O Marcos Gobbi está com problema de horário. E ele não está, assim, conciliando, né? Não está conseguindo entrar nas lives aqui. Mas o senhor sabe todas as coisas, né? Ele vai um dia aparecer e com certeza eu vou ouvir testemunho de milagres e bênção na vida dele. Se você conhece o Marcos Gobbi, ora por ele. Ele precisa muito das bênçãos de Deus. Ele precisa muito da oração. Marcos Andrade, bom dia. Cadê a nossa irmã Eloísa? Cadê a tua esposa? Nossa irmã Ivanilde? Vamos chegando, amados, para sermos abençoados. Vamos chegando para Deus dar a bênção. Oh, a Eloísa chegou. Eloísa, vovô te ama. Beijo, minha lindona. Glória a Deus. A Carol está aqui em casa, Eloísa, para orar com a gente. Já está conectada também. E vai ser uma bênção essas crianças orando com a gente. Deus responde. Deus é maravilhoso. Eu quero aproveitar esse momento, enquanto as pessoas vão chegando aqui, para dar um testemunho de um acontecimento que, olha, eu nunca vi acontecer milagre rápido, instantâneo, quando os meus filhos eram crianças e pediam a Deus por uma resposta. Vou contar uma das histórias verídicas que aconteceu para os irmãos verem como que Deus é maravilhoso. Ouve e responde o nosso clamor. O nosso irmão Anderson Ricardo já está conectado e com certeza ele vai receber as bênçãos de Deus. Hoje é o dia das mulheres, hein? O Anderson está dizendo. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Parabéns a todas as mulheres desse mundo pelo dia especial delas. É isso mesmo. É o dia internacional das mulheres. Hoje, eu sou meio ruim de data, eu não lembro muito data não. Eu não sei como eu lembrei do meu aniversário. Glória a Deus. Mas vamos lá. Deixa eu contar aqui o testemunho que eu prometi e queria contar. Uma certa ocasião, um dia, nós fomos lá na Paulista. Para visitarmos o pai da minha ex-cunhada, Maria Inês, missionária Maria Inês. Então, aquela ocasião, aquela época, não tinha aquele limite de pessoas no carro. Não tinha essa história de cinco pessoas. Não tinha história de cadeirinha para criança. Não tinha essas histórias. Então, preste atenção. Um gol quadrado. Mas na época era zero quilômetro. Então, estava eu, a minha saudosa esposa Anália. Estava o meu irmão, o pastor Antônio. Estava a minha ex-cunhada, Maria Inês. Estava a minha mãe. Estava o finado, o Anderson. A finada, Jane e Márcia. E a Gislaine. Então, nós estávamos em oito pessoas no carro. Eram cinco adultos e três crianças. Como eu ficava apertado para levar essas três crianças lá na frente do gol. O que eu fiz? Eu tirei aquele tampão. E eles foram no porta-malas. O Anderson, a Gislaine e a Jane e Márcia. E viajamos para Paulista. Quando nós chegamos lá, era no sítio que o pai da Maria Inês morava. Então, nós saímos de Irapuru e fomos para o sítio. Pensa num toró de água. Chuva. Chuva que parecia um dilúvio. Estava acabando com tudo. E lá vai nós. Quando chegamos em determinado lugar, o carro afundou, atolou, até encostar a barriga no chão, conforme diz o ditado. As quatro rodas afundou e o assoalho do carro encostou no chão. Eu estava no piloto. O meu irmão, que era o único homem que estava além de mim, ele tinha problema no pulmão. Ele não podia fazer força. Como que ele ia empurrar um carro sozinho? As irmãs não conseguiam empurrar, porque minha mãe já era de idade. Estava a Nália e a Maria Inês, não tinha condições de empurrar o carro. Aí eu pensei, dei a chuva, maiano. Aí eu pensei assim, quer saber de uma coisa, gente? Vamos dormir aqui. Amanhã cedo a gente vai aí num sítio aqui por perto, ver se vocês têm um trator para puxar o carro aqui e tirar nós daqui. Quando eu falei isso, aí o Anderson disse assim, mas de jeito nenhum, eu não quero puxar aqui na estrada, não. Não, nós não vamos puxar aqui, não. Ele tinha o quê? Uns seis, cinco anos de idade, seis anos. A Jana e Márcia deviam ter uns sete, oito anos. A Gilane deviam ter uns cinco, quatro. Era mais ou menos essa idade. Aí eles começam, não, nós não vamos puxar aqui, não, não, nós não queremos, não. Aqui é perigoso na estrada, não sei o que lá. Ah, mas como que nós vamos sair? O carro está atolado aqui, não sai, não tem jeito nenhum. Aí eles falaram assim, o Anderson falou assim, olha, eu vou fazer uma oração e Jesus vai tirar esse carro aqui desse barro. Em nome de Jesus nós vamos orar e ele vai tirar. Aí os três oraram lá no porta-mala. Aí eles começaram a orar, Jesus tira nós daqui, Jesus tira nós daqui, nós não queremos pausar aqui, não, Jesus, tira nós daqui. Quando eles pararam de orar, nós ouvimos aquele monte de vozes que vinha aproximando do carro. Aí eu falei, meu Deus, quem será Jesus? Esse povo chegando aqui, né, voz de pessoas e tal. Aí eu falei, Deus tem misericórdia, quem será? Aí chegaram. Chegou, tinha mais ou menos uns 12 rapazes, tinha mais ou menos umas 9, 10 mulheres, moças. E sabe quem era? A maior parte era irmão da marinês. Eram os irmãos da marinês, eram as irmãs, eram os amigos. Eles, ó, nós não precisamos nem descer do carro pra sujar o sapato. Eles já vinham vindo na chuva mesmo. Egueram o carro e levaram e puseram lá do outro lado do atoleiro. E nós não tínhamos condições de dar carona pra eles. Nós só não chegamos lá no sítio e ficamos esperando até de madrugada em chegarem a pé. Olha como Deus faz. Os irmãos da marinês foram pra uma festividade lá em Irapuru. E quando eles iam voltando, encontrou nós lá atolados. Ah, e vocês estão indo pra onde? Pra casa de vocês? Ô, glória a Deus. Então vamos tirar esse carro logo daqui pra vocês e ir embora logo. E olha, foi uma resposta assim instantânea. Como é que Deus mandou esse pessoal ir lá pra Irapuru e voltar justamente no horário que nós estávamos nessa situação pra nos abençoar e foram a pé e passaram por ali? É Deus respondendo a oração ou não é? É o milagre ou não é? Deixa em rápidas palavras eu contar aqui. Vou contar aqui mais um testemunho do Anderson também. Nós estávamos na casa do meu irmão, o pastor Antônio, Marinês, sua esposa. E o meu irmão, ele tinha estudado eletrônica. Ele sabia mexer em rádio, em vitrola, toca-fita. Ele sabia consertar. Só que ele não mexia com isso. Na época ele tinha uma bicicletaria, ele mexia com bicicleta. E o Anderson, meu filho, ligou a sonata lá pra ouvir louvor. E tinha um rapaz chamado Carlos que morava virando na esquina assim. Ficava assim, bem próximo da casa do meu irmão, da minha mãe. Aonde nós estávamos. E ele tinha um som daquelas caixonas grandes e tal, naquela época. E ele colocava as músicas mundanas dele sertanejo, lá no último volume. E estava atrapalhando o Anderson, ouviu louvor aqui na casa da minha mãe. E a sonatinha pequena, as caixinhas pequenas. Aí o Anderson pegou e foi lá onde que estava o meu irmão na bicicletaria, que era em frente assim. Chegou lá e falou, Ô tio, esse cara está enchendo as paciências com esse som aí. Eu vou orar pra Deus fazer ele desligar esse som aí, ó. Pra ele não ficar atrapalhando eu ouvir louvor. Falou assim, o meu irmão esqueceu do que ele falou, né. A criança nem prestou o assunto. Pois ele voltou pra dentro, dobrou o seu joelhinho. Ele tinha seis anos, quase foi na mesma época lá da chuva. E ele orou, repreendendo o som da casa do Carlos, que estava atrapalhando ele ouvir os louvores na casa do meu irmão e da casa da minha mãe. Aí, ninguém prestou assunto naquilo e ele continuou ouvindo os seus louvores aqui. E ninguém nem percebeu. Quando foi no outro dia cedo, segunda-feira, chega o Carlos lá na casa do meu irmão. Ô, pastor Antônio, o senhor não pode dar uma olhadinha no meu som, não, velho? Ontem eu estava ouvindo lá, de repente o bicho parou de vez, não quer ligar, não quer tocar. E você não pode dar uma olhadinha pra ver o que é, não? Quando falou isso, meu irmão lembrou que o Samuel, que o Anderson disse que ia orar pra Deus repreender. Aí, meu irmão passou e falou, não, eu não estou mexendo com isso, cara. Leva lá na cidade, é melhor, eu não mexo com isso mais não, não sei o que lá e tal, tal. Por quê? Porque sabia que foi Deus que tinha repreendido. Então, se foi Deus que repreendeu, por que que meu irmão ia consertar, né? Então, ele falou, não, eu não mexo com isso não, pode levar pra lá. Aí, levou pra outro lugar pra consertar. Mas foi na hora, o Anderson dobrou o seu joelhinho, orou, e o som do rapaz parou lá na hora. Bom, quem tá aqui comigo, deixa eu ver, deixa eu começar lá no começo, porque eu dei testemunho. Chegou várias pessoas e eu não vi. Bom, a Gislaine eu já dei bom dia. Pra Carol Nelo, que está aqui conosco, eu também já dei bom dia. Pra Mari Meide, eu também já dei bom dia. Pra Lourdes Cardoso, quem mais? A Di Mendes, quem mais que está por aqui? O Marcos Andrade, a Heloísa. Nosso irmão Anderson Ricardo, a nossa irmã Lourdes Cardoso, quem mais? A Heloísa, eu já falei. O Jacques, o Jacques, bom dia, meu lindo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua irmã, que Deus dê saúde pra ela, que Deus dê vida e com abundância, tá bom? Nós estamos orando por ela. Manda aí, Jacques, como é que ela está aí no comentário, se ela está melhorando e nós vamos continuar orando. Mande o nome dela também, por favor, pra mim colocar aqui no caderno. Pode mandar aí no comentário que a gente pega depois e põe aqui, tá bom? A Di Mendes, oi Di. Bom dia, minha querida. Ela disse que vai contar o testemunho no final da live. Eu estou aguardando-te, porque eu quero muito saber esse milagre que você recebeu. Eu quero participar dessa alegria. José Vilma, bom dia, minha linda. Que Deus abençoe você, o Edivaldo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Essas criançadas lindas, essas metaiadas lindas que você tem. Que Deus abençoe a todos. Oi, Cris Mendes, bom dia também, minha linda. Que Deus também te abençoe, você. A Gabriele, o Leonardo, todos os seus netos aí, querida. Que Deus abençoe. Oi, Miss Vita. Deus abençoe também você e a tua casa, querida. Muitíssimo obrigado por estar aí. A nossa irmã Tereza, minha irmã, está conectada também. Bom dia, Tereza, que Deus te abençoe. Olha que surpresa agradável. Está aqui também e me enche de orgulho e de alegria. Um menino que participou comigo da nossa mocidade, né? Assim, eu era o presidente e ele fazia parte do grupo. E eu tenho um carinho, um apreço muito grande por essas crianças, né? Que hoje casados, hoje se formaram família. É o nosso irmão Marcelo Borges. Ô, Marcelinho japonês. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Essa semana, parece, passada, eu vi ele. Fiquei muito feliz em ver o Marcelinho. Glória a Deus. Vamos ver aqui o testemunho do Jax. A irmã dele chama Elizabeth. Se recupera bem da cirurgia, que foi retirada um tumor maligno do intestino. E com graças a Deus e as orações, ela vai precisar... É isso? Cadê? Vai precisar fazer quimioterapia. Glória a Deus. E olha, Jax, pode ficar tranquilo que tudo já deu certo. Nós oramos. Deus entrou na causa. Ela vai se recuperar bem. Ela vai ficar curada. E depois você vai mandar o testemunho completo do milagre que Deus fez na vida da Elizabeth. Nós vamos colocar o nome dela na oração aqui no caderno para continuarmos orando. Queridos, deixa eu aproveitar e já estar lendo aqui o nome das pessoas que estão aqui no caderno de oração. Mas antes, deixa eu pôr aqui o nome da Elizabeth I. Vocês não se esqueçam de orar para a Elizabeth aí não, tá bom? Aleluia. Bom, deixa eu ler aqui. Nós vamos orar para a Priscila, para a Jéssica e para o Fabrício. Também quero orar para o João Miguel, para a Kiusa e para o Francisco Jurca. Quero orar também para a Silvana Aparecida. Para a Isabela e para a Raíssa, para a Di Mendes que estão conectadas. E vamos aproveitar então, falando em Di Mendes, orar para o Igor, para o Enzo, para o Matheus, para o Kaique, para a Nicole. Vamos orar para o Pito e vamos orar para o Daniel, para o Frávio, para a Denise, para o Gustavo, para a Raíssa, para o Fravinho. Vamos orar para o Pastor Jaime. Oi, Jaiminho. Vamos orar para a Mara e vamos orar para o Pastor Diolindo e para a Maria Raimunda. Pastor Diolindo, meu carinho aí para você. Nós vamos orar também para a Joélia e para o Jocirley. Glória a Deus. Nós vamos orar para a Cláudia e para o Prácido. Oi, meu capitão. Bom dia. Olha quem chegou ali. A Adélia Alves Rufino. Ô, Adélia, deixa eu lhe fazer um convite, querida. Venha sábado na igreja. Nós vamos fazer o primeiro encontro de adoradores. Vai ser bênção. Vai ser top. Vai ter muito louvor, oração. Vai ter as pessoas adorando a Deus. Vai ter pastor pregando a palavra de Deus. Vai ter a unção com o perfume de Israel. Então, eu te convido para vir com Donizete, com toda a sua família, participar conosco dessa grande festa. Tá bom, Adélia? Eu espero por você. Bom, vamos lá. Nós vamos orar para o Joaquim Ursino. Para a Adélia. Para a Vanessa. Nós vamos orar para o Danilo. Vamos orar para o bebê da Vanessa. Vamos orar também para o Wesley, para a Fabiana. Vamos orar para a família deles, né? E vamos orar também para o Mário. Para o Paulo. O Paulo me parece que vai fazer um exame amanhã. E a nossa irmã Vivian está pedindo oração para ele. Vamos orar, queridos. Porque Deus é quem controla a nossa vida. Deus é que faz tudo. Deus é que faz milagre. Deus é que cura. Deus é que batiza com o Espírito Santo. Deus é que faz tudo. É só nós acreditarmos. Então, nós vamos orar também para o Rubens. Vamos orar para o Alex e para a Michelle. O Alex e a Michelle são filhos da nossa irmã Lourdes Cardoso. Glória a Deus. A nossa irmã Adélia está pedindo oração para a Sônia. É filha dela? Eu vou já marcar o caderno aqui. Adélia é para a gente não esquecer, tá bom? Sônia. Não preciso colocar o sobrenome aqui não, porque ela não fica muito comprida. Mas quando nós falarmos que estamos orando para a Sônia, é a Sônia Alves Rufino. E Deus vai abençoar a vida dessa menina. Bom, eu parei ali aonde? Para a Michelle, né? Nós vamos orar para o Júlio e para a Lourdes Cardoso. Vamos orar para a Sueli e para a Nádia. Vamos orar para todas as crianças, né? Neta da nossa irmã Lourdes. Eu quero orar para a Bárbara. E quero orar para o Tiago. Eu quero orar para a Débora Regina. Para a Lília. Para a Lívia. Eu quero orar para o Cláudio Marcondes. Para o Diego Damasceno. Para a Milka. Para o pastor Josué Galdinho. Para o pastor Bruno. Para o Tiago. Para a Mariana. Para a Marina. Para a Maria. Para o Rafael. Para a Elisabeth. E para a Sônia. Que acabam de pedir oração por ela. Em nome de Jesus. E se crermos, nós vamos ver a glória de Deus manifesta em nossas vidas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Beleza então, queridos. Colocar aí o copo com água. Preste atenção. Você, se você tiver fé a acreditar. Você vai colocar um copo com água aí perto. A nossa irmã Tereza está pedindo oração para o nosso irmão William. W-I-L-L. William. William. Vamos marcar aqui no caderno também. Vamos orar por ele. Ele está com C.A, gente. Meu Deus. O que tem de gente com C.A. nesses últimos dias. Só Deus dá causa mesmo. Que Deus tenha misericórdia. Dá até pensar. Porque muitos médicos na televisão e na internet. está falando contra essa vacina da coronavírus. Diz que dá câncer. Diz que dá isso, dá aquilo. E eu estou quase para acreditar. Porque, meu Deus. Tenha misericórdia. Olha quem está aqui. O Wesley Soller. Wesley, que Deus abençoe a tua família, tá bom? A tua casa. Que Deus abençoe o teu lar. Vamos orar por você. E volte toda meia-noite a orar conosco. Toda meia-noite nós estamos por aqui. Buscando o Senhor enquanto podemos achar. Bom, vamos lá. Eu estava dizendo sobre o copo com água. Então, o que vai acontecer? Se você tiver fé e acreditar, você coloque perto do seu celular. Nós vamos pedir para Deus ungir, para Deus preparar. Então, o que vai acontecer? Se você realmente tiver fé, Deus vai ungir esse copo com água. Você vai tomar essa água. Deus vai curar você de qualquer enfermidade. Pastor, mas eu não estou doente. Deus vai te proteger de qualquer enfermidade. Pastor, mas eu não tenho problema algum. Deus vai te abençoar, então. Vai te proteger. Já imaginou essas pessoas que têm problema nos rins? Tem pessoas aí que estão com problema no estômago, no intestino, na vesícula, no baço, nos pulmões, no coração, nos rins, no intestino, na coluna, nos nervos, na carne, na pele, nos braços, nos dedos, nas mãos, na língua, nos dentes, no nariz, nos olhos, nos ouvidos, no couro cabeludo, nas pernas, nos pés. Enfermidade que estiver por dentro ou por fora, Deus vai curar nessa madrugada, em nome de Jesus. Bom, então você também pode colocar aí a peça de roupa de alguém que não esteja aí, precisa de um milagre, de uma cura, de uma libertação, libertação de vícios, de drogas, de qualquer coisa. Então coloca a peça de roupa dessa pessoa aí. Quando a pessoa usar essa roupa, com certeza Deus vai visitar, vai queimar todo o mal, vai arrancar vício, vai trazer de volta para a casa do Senhor, vai ser uma bênção muito grande. Então você acredite aí no poder de Deus, o poder da oração. Você poderá também colocar aí, uma fotografia de alguém que também não esteja aí, que você não vai ver hoje ou amanhã, que mora em outro bairro, em outra cidade, em outro estado, em outro país, mas você quer orar por essa pessoa, quer representar essa pessoa, então coloca a foto dele perto do seu celular e Deus vai visitar essa pessoa onde ela estiver. Aí você pode colocar também os documentos. O documento pode ser seu, pode ser de um filho, do marido, principalmente daqueles que estão desempregados procurando por uma oportunidade. Coloca aí a profissional, carteira de trabalho, né? E nós vamos estar apresentando a Deus aqui. Deus vai abrir portas, porque Deus é aquele que abre porta aonde não tem porta. Então coloca aí se você tiver fé e confiança. Se você quiser também, você pode colocar a chave da sua casa, do carro, a chave da moto, pra Deus abençoar, né? O carro e moto, Deus vai te proteger pra não acontecer acidente. E também vai proteger os seus bens pra que nada aconteça de mal, que os ladrões não roubem. E também a sua casa, Deus vai proteger a tua casa pra não entrar nenhum mal. Deixa eu dar aqui o meu bom dia pra Sônia Alves Rufino. Oi, Sônia. Acabei de escrever o seu nome aqui no caderno de oração pra nós orarmos por você. Wesley Soller também, eu já disse, hein? Deixa eu ler o testemunho aqui da D. Meu testemunho é de meu filho, que eu tenho, chamado Igor, que está no caderno de oração. Ele trabalhava em uma tabacaria a noite toda. Foi à igreja até as 18 horas. Depois disso, saiu da igreja, mas nessa... Cadê? Mas já está quase... Não, espera, voltando pra trás. Saiu de lá... Deixa eu ver aqui. Primeiro... Não, deixa eu voltar um pouquinho. Disso saiu da igreja, mas nessas orações aqui, eu coloquei ele na oração para que Deus viesse salvar, salvá-lo. Primeiro tirando ele daquele serviço, e Deus ouviu a semana passada, ele saiu de lá, e disse que vai à igreja. Eu creio que o Senhor irá salvá-lo. E também de uma venda, de uma combi, que estou vendendo, estava travada. A venda, mas já está quase vendido. O Senhor está nos abençoando, graças a Deus. Em breve... Cadê? Está quase vendido, o Senhor está... E em breve, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado pelas orações. Ô, Di, para ter certeza que tudo vai correr bem, tudo vai dar certo, que vocês vão ser felizes, mas não se esqueça de agradecer a Deus. Não faça igual os leprosos, né, que dez foram curados, um voltou para agradecer a Deus e nove desapareceram. Bom, vamos orar para a Sônia, né, que pediu oração à mãe dela. Acho que deve ser a mãe dela. E ela está aqui, já coloquei o nome dela no caderno. Vamos, olha quem está aqui. O meu grande irmão, amigo, o meu pastor, presidente do Conselho de Pastor Osório Doce. Oi, meu amado, tu sabe que eu te amo, né? Beijo aí na marcha e nos meninos, que Deus abençoe. Tu e a tua casa. Cris Mendes, bom dia. Já falei que nós vamos estar orando pelos teus filhos, por você e pela tua família. Beleza? Bom, acredito que já falei que todos que estão aqui só nos restam orar. Coloque agora a tua fé, a tua confiança no poder de Deus. Acredite que Deus é mais do que você imagina e pensa. Que Deus te ama de uma forma tão especial, que com certeza ele vai estar com o coração cheio de alegria, porque você está aí orando, buscando a ele e ele vai te responder. Acredite aí no poder da oração e Deus vai te ungir com todo o poder que ele tem dado a ele nos céus e a terra, tá bom? Vamos lá. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder de misericórdia, Deus soberano, Pai de bondade. Estamos aqui mais uma vez, Senhor. Eu quero começar essa oração agradecendo pelo milagre na vida do filho e da nossa irmã de Mendes. Agradecendo por esse testemunho. Agradecendo pelo ar que respiramos. Agradecendo por mais um dia de vida, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelo nosso celeiro, pelos nossos salários, pelo pão sobre a mesa. Em tudo lhe damos graça, Senhor. Eu te dou graças por estar aqui mais um dia, Senhor, com saúde. Eu sei, meu Deus, que muitos gostariam de estar aqui, mas a eles não foram concedidas essa oportunidade. Mas a nós que estamos aqui, porque fomos escolhidos. Porque o Senhor nos ama, o Senhor quer nos abençoar. E eu já tomo posse da minha vitória e da minha bênção. Eu tomo posse, Senhor, de tudo o que o Senhor tem de bom para me oferecer. Te peço, meu Deus, que faça uma limpeza na minha casa. Se existir algo que lhe desagrada, se existir algo que impede, Senhor, de estar na Tua presença, Te adorando, que o Senhor tire, Senhor, ou me mostre para que eu tire. Me ajude, Senhor. Me santifica, me purifica, Senhor. Também te peço em favor de todas essas pessoas que oram comigo. Que o Senhor possa estar nos santificando, nos preparando para o arrebatamento a cada minuto. que o Senhor nos dê um dia de paz e alegria, um dia de bênção, um dia de conquista e vitória. Visita agora, Senhor, os nossos irmãos que precisam de um milagre, de uma cura. Eu te apresento nesse instante, Pastor Jaime, te apresento o Joaquim Ursino, apresento o Mário, o Paulo, te apresento o Rubens, te apresento, meu Deus, as pessoas que foram colocadas aqui no caderno de oração, te apresento, meu Deus, o Lucas, que também está sendo pedido a oração a ele, te apresento a Gabriele, te apresento o Leonardo, que o Senhor vai visitando essas pessoas, meu Deus. Vai levando a cura, vai levando a benção. Visita a nossa irmã Sônia, abençoa a nossa irmã Adélia, Senhor. Abençoa o Donizete, toda a família, Pai. Que o Senhor estenda tuas poderosas e fortes mãos para abençoar nessa madrugada essa pessoa que está lhe pedindo algo. Eu sei que o Senhor está ouvindo e há de responder. Eu sei que milagres vão acontecer. Eu sei que a graça divina vai atingir essas pessoas. Eu sei que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E que amor incalculável. A morte do teu filho na cruz nos comprova esse grande amor. Eu acostumo dizer, Senhor, que o Senhor poderia ter enviado uns simples anjos que com certeza teria também a validade de salvação. Mas o Senhor, para nos provar o teu grande amor, segundo a tua palavra, enviou teu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna. Olha que maravilha, Senhor. Outrora estávamos atolados no lamaçal do pecado, no charco de lodo. O Senhor nos tirou dali. O Senhor nos colocou em terra firme. O Senhor nos chamou pelo nome. Agora nós somos do Senhor. O Senhor nos tirou das condições de criatura e nos colocou como filho do Senhor. E nós te adoramos e te agradecemos por isso. E o que me ajuda, Senhor, a ser feliz e ter uma alegria profunda no meu coração é saber que o teu filho, além de estar aqui no nosso meio, conforme promete a tua palavra, está também sentado à direita do trono, intercedendo por nós. E ele nos garante que tudo quanto nós pedimos em oração, no nome dele, se nós crermos, receberemos. E é no nome dele que nós estamos aqui, Senhor, fazendo essa oração, esses pedidos. É no nome de Jesus que nós estamos clamando aqui, Senhor. e sabemos que o Senhor está no controle para nos abençoar. Meu Deus, que o Senhor abençoe todas essas pessoas que oram comigo. Também te peço uma benção especial para a nossa irmã Fabiana Silva, que o Senhor abençoe ela, o lar dela, o nosso irmão Anderson, Senhor, visita ele, conceda a graça, a benção, a paz, a vitória que ele está precisando, Senhor. Faça o grande milagre. A Tua palavra diz que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Então nós estamos aqui crendo que o Senhor está operando maravilha. Que o Senhor abençoe a Michele, o Alex. Vá curando, Senhor. Vá liberando a cura nessa madrugada. Vá repreendendo o mal. Em nome de Jesus, agora eu expus toda a obra do mal, toda a obra contrária. Que o Senhor, meu Deus, nesse momento esteja repreendendo a enfermidade que possa estar assolando o vida dessas pessoas que estão orando comigo. Que o Senhor ouça o nosso clamor, Senhor. Responda com a Tua unção. Responda com a Tua graça infinita e com o Teu poder. Em nome de Jesus, Pai, eu creio muito, Senhor, no poder da oração, por isso eu estou aqui. Eu tenho visto milagres acontecer através da oração. Eu tenho recebido testemunhos, meu Deus, de milagres. Eu tenho contemplado com os meus próprios olhos os milagres que o Senhor realiza. Meu Deus, cubra-nos com o Teu sangue, nos cubra com o Teu amor. que a Tua unção bendita, meu Pai, esteja sobre nós. Que o Senhor, nessa madrugada, esteja abençoando todos os irmãos que oram comigo nessa madrugada. A Gislaine, o Roberto, a Carolina, a Roberto, o Gilberto, que está viajando, Senhor. Que está voltando de viagem. Proteja ele na estrada para que nada aconteça de mal. Que ele seja protegido de acidente, de perigo. Que ele chegue, meu Deus, perfeito na Tua presença aqui e que nós possamos Te adorar por isso. Abençoa a Letícia, o Diego e o Samuel. Que o Senhor abençoe a Eliane, a Graziele e a Isabelle. Que o Senhor abençoe, meu Deus, toda a minha família. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a minha sobrinha Marineide. Meu sobrinho, o Carlos Antônio, seus filhos. Meu Deus, que os seus filhos possam se firmar na Tua casa, Senhor. Te servir com alegria e com graça para que eles possam, meu Deus, ser arrebatados também. Abençoa a família deles. Que o Senhor cubra com o Teu sangue. Meu Deus, abençoa Lourdes Cardoso, a Michele, abençoa o esposo da Lourdes, nosso irmão Júlio, o Alex, a Sueli. Abençoa a Nádia, as crianças, meu Deus. Visita. Que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua unção sobre a Dimêndes. Continue abençoando a vida dela. Que esse negócio, meu Deus, dessa perua, dê certo. Que tudo corra bem. Que o Seu Filho seja abençoado. Que Ele possa vir para a Tua casa te adorar e te servir. Acredito que o Senhor tem muita alegria no coração quando isso acontece. Então, traga Ele de volta. Traga o Tiago, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. abençoa o Marcos Andrade, a Ivanilde, a Heloísa, a Mariana. Essa família é linda, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor abençoe, novamente eu falo para o nosso irmão Anderson Ricardo, para toda a Tua família. que o Senhor estenda as Tuas mãos e abençoe o Jacques Pétia, abençoe a Tua irmã Elizabeth, cubra com a Tua graça, com o Teu sangue, proteja a Tua filha, que ela seja curada completamente, que o Jacques venha dar o testemunho da cura da Tua irmã. Eu profetizo a cura sobre ela. E há de acontecer, porque o nosso Deus não falha. O nosso Deus nos garante a vitória. Por isso, no nome dEle, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. E ela está curada para a glória e honra do Santo e Poderoso do Senhor nosso Deus. Abençoe a Cris Mendes, abençoe a Gabriele, abençoe o Leonardo, abençoe a todos os filhos da Cris Mendes. Meu Deus, curo a vista da sua irmã Gabriele para testemunho da Tua grandeza. Ela é uma menina tão linda. Mas o Senhor vai fazer o milagre para completar a felicidade da Tua filha. Que o Senhor vai visitar o Leonardo, tirando a depressão, tirando a ansiedade, o pavor, o medo, a angústia. Que ele também conviva na sociedade com alegria e prazer. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Nisse Vita. Cubra ela com o Teu sangue, a Tua família, que o Senhor dê a ela agora tudo o que ela precisa e tudo o que eles querem para a honra e glória do Teu nome. Confirma agora, meu Deus, a resposta da oração da Tua filha em nome de Jesus. Abençoa minha irmã Tereza com as bênçãos dos céus, da saúde, da paz, da alegria. Proteja a Tua filha, Senhor. guarde ela, meu Pai, em nome de Jesus. Que ela seja, meu Deus, agraciada e abençoada. Abençoa o Teu filho José Carlos com a família, o César com a família, a Maria Helena com a família, todos os Seus netos, toda a Tua família. Aproveita para orar, meu Deus, a favor de todos os meus sobrinhos, aonde eles estiverem. Lá na Suíça, aqui em Arassatuba, em Lins, lá no Pernambuco, lá no Ceará, aonde eles estiverem, Senhor. Guarda e proteja. Abençoa também os meus primos, aonde eles estiverem também, Senhor. Aqui em Arassatuba, em Bilac, em São Carlos. Que o Senhor, meu Deus, estenda Tuas mãos santas e poderosas sobre cada um em nome de Jesus. Abençoa o Marcelo Borges com toda a Sua família, meu Pai. Que o Senhor estenda Tuas mãos, que o Senhor manifeste o Teu poder sobre a Abélia e toda a Sua família, meu Pai. Em nome de Jesus, guarda e proteja. Wesley Soller, que o Senhor abençoe a vida dele também. Que a graça do Teu amor caia sobre eles. A Sônia, Senhor, visita ela agora em nome de Jesus. Pastor Osório Dócia, a pastora Márcia, toda a Sua família, Senhor, vai abençoando, vai derramando a Tua unção e a Tua graça. Que o Senhor abençoe a Fabiana Silva com toda a Sua família. Que o Senhor estenda Tuas mãos sobre o Marcelo Borges com a família e sobre a Aline Halice para a glória e honra do Teu nome. Meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor unja esse copo com água, consagra essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, as chaves e nos dê um dia de vitória para a honra e glória do Teu poderoso e santo nome. E assim seja, amém. Você colocou o Teu copo com água, se você colocou, olha, tome a Tua água com fé, acredita aí na graça de Deus, no poder da oração e seja curado em nome de Jesus. Eu profetizo a cura sobre a Tua vida. Então faça isso em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, mais um dia de vitória, mais um dia abençoado. Começamos o dia na presença do Senhor com toda certeza recebendo as bênçãos do Céu. Zezé, Deus te abençoe, minha querida. A Zezé Santos, que Deus abençoe ela e a Tua família. É em nome de Jesus. Vou lembrar vocês, sábado é o dia do nosso primeiro encontro de adoradores na nossa igreja. Você é convidado para participar, vai ter vários pastores, vai ter várias pessoas louvando a Deus, pastoras, vai ter a unção com o azeite, o perfume de Israel, vai ter a pregação da palavra de Deus. Você não pode ficar de fora. Participe. E se você puder ajudar a obra de Deus, você mande um pix para ajudar a obra de Deus. E se você vir na festividade, você pode estar adquirindo ali cachorro-quente, você pode estar adquirindo ali pastéis para ajudar a obra de Deus. Nós tivemos uma grande despesa e Deus vai nos abençoar para nós repor pelo menos um pouquinho. Deus é fiel e maravilhoso. O pix é o CNPJ da igreja, queridos. É 00 427 986 1000 virado que é 0001 80. Alguém hoje escreve aí para o pessoal aí no comentário o pix. Vou repetir. é 00427 986 0001 80. Toda ajuda será bem-vinda. Não importa a quantidade. O importante é que você ajudou a obra de Deus. O importante é que você está dando para receber. É dando que se recebe. É ajudando que é ajudado. É dar um e receber cem. É a promessa de Deus. tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você não pode também adquirir, se você não pode ajudar, Deus conhece o teu coração. Mas se pode, abra a mão para a obra de Deus aí. Beleza? Cadê a Gislaine que não pôs o pix aí? Ê Gislaine. Cadê? Quem pode pôr o pix aí para mim? Escreve aí, queridos. Alguém aí no comentário. Vou repetir. 00427 986 0001 80 Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus dê uma noite abençoada para vocês. Que Deus dê uma graça, uma benção poderosa. O Samuel está do meu lado e não escreveu o pix ali no comentário. Ô meu Deus. Que Deus abençoe nossas vidas. Vai escrever, Samuel? Eu vou repetir. Já escreveram lá 00427 986 1080. É isso aí, Marcão. Deus abençoe. Beleza, gente? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham toda uma noite abençoada, um dia abençoado que eu profetize sobre a tua vida. Receba aí as bençãos de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus a comunhão com o Espírito Santo esteja viva e reina em cada coração agora e para sempre. Amém? Deus te proteja, te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Dormam com Deus e beijo seu lindo coração. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus.